E vamos nessa, vamos dar mais uma explorada, ver se tem alguma coisa de importante, dinheiros, vamos ver se é dinheiros, que achado, não, máscaras encontradas, 3 de 9, ok, 10 de XP, achei que ia ser dinheiros, mas não foi não, isso aqui, será que o Atreus vai ter que ler isso, calma aí Atreus, que é isso, garoto, olha, tem umas escritas na lateral, o que diz nelas, e aí, como somos, nós dois, nós três, E aí, eu sei que dá para arremessar, cadê o machado, dá para arremessar o machado ali, mas não adiantou muita coisa não, né, como somos, nós dois, nós três, sozinho, nunca serei, acho que aqueles anéis deviam estar girando, você acha mesmo, você realmente acha isso, será que agora você é depois, hein, porque tem caminho por aqui, ó, vamos embora ver se por aqui vai ter alguma coisa que indique, O que tem que fazer naquele troço, ah, beleza, tinha, né Os anéis estão girando, pode voltar Certeza que eu posso voltar ou meu nobre? E aí, tem, vi três, biricotico, tem um ali embaixo, tem um ali em cima, e um mais ou menos aqui no meio, ó É, pelo visto não é isso não, né, não, acho que eu entendi, acho que eu entendi, eu vou ter que ir parando um a um, até encaixar direitinho, né, acho que é isso Tipo, eu paro, paro do meio E espero encaixar Na hora que conectar as letras ali, eu puxo Vai ser isso, deixa eu só dar mais uma volta então, que eu acho que é do outro lado Aí, ó, ali deu certo De fora tá certo, só o último anão agora? Acho que é só o último, né Só esse último anão aqui tem que encaixar Gosto errado, entendeu? Tem runas É, leio na... Caroto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... família Não é uma pista É a resposta O que sozinho eu nunca serei Né? Use sua faca pra desenhar as runas da areia Sério? Kinslow E aí? Aconteceu algo Esse negócio é cheio das mágicas Será que isso deu boa ou deu ruim? Só abrir um portão? Ah, vambora, né O caminho é esse aqui, só tem esse Bora entrar e ver o que acontece Isso já ficou para trás Tem outro negócio aqui, outro desenho de runa Sei lá o que isso significa Tem várias, né Várias marquinhas aí, melhor na parada Deixa eu catar isso aqui As faces da magia 4 de 9 Ok Ah, vambora Calma, Beatriz Tá com muita pressa Estão oferecendo vida Vai dar ruim, né Tudo em conta eu não preciso Será que isso aqui é uma saída? Ou o Credits não sobe nisso? Não, não sobe não Então tem que vir pra cá Ok, vambora Acho que deu, né Pega ela de algum bicho Ah, vambora Caminho da montanha Cai-se com atreus Eita Cara, esse esquisito de novo Ele tem algumas coisas na perna Mas se ele não é nada Não é, né Vai, Atreus Ai, tomei tirasse Bate na flecha aí, Atreus Cara, tem mais bicho, né Ah, droga Corre logo, bicho Tem mais bicho aqui? Tem mais bicho aqui, vai Cadê os bicho? Ah, parece que não, né Ai Vai, atreus Vai, atreus Ai, meu Deus Que? Estou bem Vai passar Vai passar mesmo Vai passar É fome Caramba Que isso aí, velho Ah, era mais vida, tem mole Vai ver Vamos embora Eu vi que tinha outro aqui, ó Olha o canalho ali Ai, tomei Atira a flecha aí, Atreus Ai, tomei de novo Nossa, eu morri Morri, 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 morri Vida, vida, vida Vai, atira a flecha aí, Atreus O cara tem mais vida, não Eita, mano Não tem mais vida, não Eu disse, cara Vai ter que ser na fúria mesmo, velho O problema é esse spawn aqui, ó Cadê o outro? Tô ferrado Ai, corre, pega Você Ah, droga, velho Vou morrer Ai, cara Como é que eu vou lidar com esse bicho, mano? Tô boa Vambora Metade da barra de vida desse monstro ainda Tô ferrado Vai, Atreus Atira a flecha então E aí Será que tá safe partir pra cima? Vambora Caramba, o bicho não tá muito feliz não, tá? Olha Fez nem cócegas Eita Coça Corre, Berg Deixa pro atreus atirar a flecha Deixa eu catar As vidinhas que eu deixei perdida Deixa mais vida aqui Cadê o bicho? Se nem cadê o bicho Vamos lá Luteado No meio da luta Será que deu? Acho que deu, hein? Finalmente Tá doido Tem dificuldade, menino Eu nem vi que apareceu, cara Talvez você é TR1 ou R2 Tá doido Acho que você pegou ele Bicho difícil de matar O bicho tem muita vida Muita vida, o desgraçado Tá doido Ah, beleza Esse espelho Falou que eu já tenho um bocado Vamos achar essas unas agora São três unas, né? O que esse bicho deixou de lute, hein? O que é isso? Ataque único pesado Devastador Ataque em área que congela todos os inimigos Dentro do raio de explosão Hum O que é isso? Ah, beleza Dá pra equipar isso? Cara, esse negócio fica equipado onde, hein? Segura L1 mais R2 Outra L1 mais R1, né? Esse L1 mais R2 Ah, beleza Tem dois espaços Ó, tem esse aqui O L1 mais R1 E o L1 mais R2 Legal, legal, legal E o Cote Agradecido Deixa eu catar esse aqui também Um biricotico roxo Acho Ó, um biricotico tá ali O Cote passa a calcção de sino O segundo tá ali Deu o terceiro Vai tá onde? Só deu o terceiro Achei, 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 achei Pronto As zonas simbolizam as três Norn Norn Do destino O destino Ele não traz nada de bom Beleza Deu certo, né? Agora foi Boa Vamos ver o que que tem aqui Mais dinheiros Ah, era outra fruta Você encontrou Três das três maçãs De iodon Necessária Para aumentar a saúde máxima Você obteve a maçã de iodon Saúde máxima aumentada Ah, aventou legal Legal, legal E agora, hein? Parecia que tinha dois caminhos distintos Um por aqui E o outro pra lá E agora? Parece que a missão é por aqui, né? Entrando aqui É um biricotico lá Ah, bora dar uma olhada aqui em cima Ver o que que tem Se tem alguma coisa útil aqui Dinheiros? Ah, por aqui era só mais dinheiro Então um Ah, aqui não vai ser o caminho De verdade Era só pra catar a grana Mas tinha mais arma pra quebrar Mais dinheiro Beleza Acho que era só, né? Deixa eu dar uma olhada Desse lado aqui Ah, ainda bem que eu voltei pra olhar Provavelmente mais dinheiro Bastante dinheiro Os 350 Será que era só? Algum cara de que era, né? Deve ter mais nada escondido aqui, não Dá só mais uma olhada Aqui, pelo visto, vai ser outra oportunidade, né? Vamos ter que ir lá em cima Descer aquela corda Se eu jogar esse treco ali Será que a trilha sobe ali? Tem muita coisa pra ver aqui É, concordo Aí ele sobe Bora, inventou o que que tem aqui em cima Já que deu pra quebrar Ele deve jogar a corda pra gente A corrente, né? Talvez tenha alguma coisa interessante aqui em cima Boa, meu nobre E tudo isso pra caçar o javali, né? Vira as pegadas de javali Olha Fica isso aqui Garoto Deu pra nós ir Interessante Acho melhor anotar isso E é só? Conhecimento adicionado? Novo marco de conhecimento? Vamos ver o que é isso A oração de Odin Aceite nosso sacrifício Poderoso pai de todos E livro em Midgard Da caça selvagem de réu Odin Ah, cara Vai ficar lendo isso não, vovô Odin é o mais sábio Cujo sopro deu vida A Eski Embla Pioneiros do nosso povo Imparamos por sua proteção Envie suas nobres alquírias E elimine os mortos vivos Envie seus nobres filhos Thor e Baldu Para a nossa proteção Envie os dragões Para consumirem a orda frígida Salve nossas almas Para que possamos Servi-la eternamente Ah, esse aí Sei lá se é relevante ou não Beleza Tinha uma informação legal ali Cadê o lugar de descer Por aqui Vambora Vambora para a caverna Vamos ver se vão achar Realmente o Javali Vidinha não precisa Tá cheia Chega aí, Atreus Agora ver o que vai dar É bom que o Atreus vai correndo Ele não quer saber de caminhadinha Nem nada Ah, mãe do bicho Meu amigo Prepare-se para atirar Lembre, puxa até o peito Pele de Javali é grossa Ah, eu tenho que fazer a mira ainda Que? Mas, eu acertei, não foi? Fiz o que você disse Parece que Kiko O Javali é mágico? Hum, o que você acha? Nunca vi um Javali tão estranho assim Vá atrás dele Beleza, né? Vá atrás dele, bora descobrir se o Javali é mágico ou não Vambora Vambora Fique atento Mais daquela gente? Qual vai ser o pior que esses caras se meteram Quebra Tava pra entrar no barraco dos caras? Velho, tá geral morto Velho Será que lutaram? Geral aqui foi de arrasta Aqui vai Não teve visto não Esse barraco Quebrou tudo Vamos ver o que deu Dinheiro de novo Vem, manobre E esse maluco aqui? É Só tá olhando pro cara Não fala nada Desse lado Mais negócio Pega aí, manobre As faces da magia Cinco de nove Vambora então Por aqui Eita Que susto, hein, cara? Nossa Matou de susto, menino Vambora Tá doido, velho Matou de susto essa praga Eu tenho que testar depois o L1, R2 Pra ver como ele é Ó, tem um negócio aqui em cima Dá pra subir por aqui? Por aqui não vai Por aqui vai, né? Ah, os caras estavam acampando ali de boa Foi todo de arrasta também Mais dinheiro, ok É só? Esse lado Pelo visto é, né? E aí, Atreus Cadê o Javali, Atreus? Você que tava atrás de Javali Cadê ele? Olha Passou por baixo do pilar Bora, passe de maluco Olha o canário lá na frente E aí? Eu consigo Cotovelo Mão firme Relaxar Foco na precisão Agora deu certo, né? Vá atrás dele Assim eu tô na barriga do Javali Talvez Troquei a câmera atoa Agora sim é eu Garoto Encontre Atreus Ah, beleza Beleza, beleza O nome dele O nome dele é Atreus Manobra Olha que nevoa esquisita Rápido, vai Rápido, por onde? Tô perdido aqui, caramba Tá, mas eu não te achei, não Oxi Como é que sai desse lugar? Aqui, mano? Pra cá Será que deu? Atreus Ele ficou mais devagar Onde é que esse maluco vai se meter, hein? Espere, garoto Será que é aqui? Aqui Cadê esse menino? Atreus Nossa senhora Que confusão É, parece que não é pra cá, né? Meu amigo O que faz? Atreus Deu ruim? Deu ruim Se bobear o Javali era sagrado mesmo Não sabia que ele tinha a dona Não tem, é meu amigo O garoto seguiu minhas ordens Então me ajude Segure aqui Segure, está perdendo sangue O último da espécie é no reino E vocês atacam Queriam... E lá Tiro ao alvo Tiro ao alvo? Brincadeira, hein? Eu sinto muito A gente tinha falado que era pra comer A culpa é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha rompeu um canal dentro dele Ache as pontas e segure bem Comece pela esquerda Pegue e segure O lado direito Segure Por favor Segure bem firme Tem que segurar os dois lados Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Tô certo? Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável E calmo Corinto Grata Olha o maluco Cheio das macungas Por aqui Tá Tudo Meu nome Tá Vamos bora lá então Ele vai carregar o javali Siga a bruxa A jornada está ali Caminho da montanha Beleza Vai ter mais outro javali Estranhão ali Esse arco é meio grande Para você Não acha? Minha mãe que fez Diz que melhora Conforme eu crescer Nunca vi você Nesse bosque Ela deve sentir sua falta Com você longe de casa Ela Ela morreu Já com ele Descate Estamos levando as cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda Só com ele Então atrius Agora que eu estou me ligando Que parece que as unhas Que a gente equipa no machado Elas vão brilhando ali Não sei se antes estava assim Mas tem ali Um azulzinho Que em forma de triângulo verde Você mora numa árvore? Não Moro abaixo dela Emily Olha As mágicas da maluca Como vem E a árvore está viva? Meu amigo Olha A árvore tartaruga? É isso mesmo? Vamos lá A árvore tartaruga Como vem É amigável? Garoto Ele é manso Eu garanto A árvore tartaruga Bora chegando aqui Cara O jogo está bem bonito Em termos de cores Bonitão pra caramba Bonitão mesmo Olha o bichão Como é que vem A cara dessa coisa Lá Dois Maravilha Bora entrando no barco Essa maluca Bora lá Rápido Coloque ele no símbolo Calma aí Javali Segure firme Mora sozinho É melhor assim É Meu pai também não gosta de gente Garoto Você Não gosta? Deus fala pra caramba Antes que ele se machuque Ótimo Calma Descanse Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu As graças Hein mulher Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Já lá Ele não sabe né Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito De forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá O que você esconde Não pode protegê-lo Pra sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas No jardim Só um pouco Fantasma de espada Tá sendo reconhecido Longe Flor de agrião E eu vou ter que lá Buscar Vamos vir E é eu mesmo Olha lá Cor e a flor De pétalas brancas Será que essa é a única Que tá aqui no meio do caminho? Ah não Isso aqui é peixe Pois Achando que isso aqui Era uma flor Só um monte de peixe Espetado Bora dar um rolê Aqui no quintal da mulher Flor de pétalas brancas Eu quero fazer o que? Uma horta? Cheio dos cogumelos Biela gosta de ficar doidona Nada desse lado Bora ver pelo outro lado É esse daqui? Mas tem que ser, né? Será que só uma serve? Ah, só uma serve Encontre o atreus Bora voltar no barraco então Será que é só entrar aqui Vai dar certo? Ih, qual foi? Vamos ver outro Ótimo Pegou a raiz vermelha também? O garoto está procurando É Pois é, né? Ele pode precisar de ajuda O ungüento não é nada Sem os dois ingredientes Ah, meu Deus do céu Vamos embora procurar o atreus Então Será que dá pra sair por essa porta aqui? Não dá Tem que ser pela outra porta Bora sair Ver se a gente acha o atreus Então Com o bagulho vermelho Bora Vamos ver se ele está desse lado aqui Isso aqui é a janela da casa da maluca? É, né? Olha o maluco aqui, ó Ei, Atreus, está difícil ir? Tá, né? Isso ajuda Deixei cair Quando eu estava atrás do animal Qual o meu problema? Verdade, qual o seu problema? Se eu perdesse Mas você perdeu Eu sou o Kratos Tá doido Tá doido Vou tomar mais cuidado agora Era isso? Fale com a bruxa Bora voltar pro barraco dela então Vamos ver o que ela quer Vamos embora É isso mesmo Ele vai viver? Sim Então vamos embora Esperem Preciso retribuir Nossa graça, maluco Essa marca o tornará Invisível Pra quem quiser dificultar sua jornada Tem um atalho abaixo da casa Pra sair do bosque Pra sair do bosque Em segurança Desçam por aqui E sigam em direção A luz do dia Vamos te ver de novo Isso depende da vontade de vocês É, isso depende do Kratos não Vamos, garoto O moleque já falou que o Kratos não gosta de gente É, então vamos embora Essa passagem subterrânea deve levar de volta a trilha da montanha É só usar o barco Tá Leve isso Você pode usar isso pra se orientar e navegar pelo mundo Sempre vai conduzir até seus objetivos Beleza, eu queria ler o que tava ali Mas tava ouvindo a mulher falar Mas beleza, agora tem uma bússola lá em cima, né Legal, legal Calma aí, mano Vamos destruir um bocado das coisas da mulher primeiro Olha O que? Ah, que é isso aí, mano? Não era pra esse caminho ser seguro, não? Ah, deixa eu focar em um aqui Porque tá ruim Ih, qual foi, Atreus? A gente tá quase morrendo Você tá dando boa ali, mora, abre Boa Pesadelos A mamãe me falava sobre eles Não achei que existia Estrego aqui Pesadelos É Fazem as pessoas terem pesadelos Ou eles são pesadelos? Eu queria poder perguntar ela Cara, esse negócio que eu derrubei Será que ele vai ter alguma utilidade? Eu só vi lá longe e derrubei Poucas ideias E tem esse treco aqui também Eu tô esquisitão Parece que não tá funcionando Ah, vou pegar mais algumas coisas aqui no barraco da mulher Barraco da mulher, subterrâneo da mulher Pra cá, vamos ver se tem coisa Dinheiros Ah, mais bicho Cuidado Cuidado Vou pegar esse outro golpe Ah, o golpe com gelagem Poderoso Poderoso Toma Eu vou impor esse até aonde Ah, beleza Tem um baú aqui no fundo Mais aço, né? Mais aço do perigo tipo Boa Nada de importante Eu continuo impondo esse troço? Ah, bora ver se é pra impor até lá embaixo Joga esse troço Tá o final aqui pra ver se é esse mesmo Não toque na água Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo Não Tem um baú ali, ó Só que ele tá Então, toque na água O que é esse aí, Grados? Tem um baú Só que ele tá Tá cercado ali De algum jeito esquisito Deixa eu explorar pra esse outro lado aqui Porque eu não olhei, não Tem esse troço aqui Que até agora Só é bizarro mesmo Deixa eu quebrar aqui também Vai dinheiro Tem coisa pra cá Vamos ver se o Grados pula de boa Ah, tem um baú douradão ali, né? Qual que será que é desse baú? Bora vir Talismã da vitalidade concentrada Beleza Ganha um acréscimo de saúde Arma... Nossa, equipado Talismã da vitalidade concentrada Tá, é só equipar E vai dar um pouquinho mais de vida? Pressione L1 Bola para ativar Ganha um acréscimo de saúde Mais uma espécie de habilidade, então O cara é muita coisa, mano Ganha um acréscimo de saúde É, meio que outra masia, então Ali um bolinho O problema é levar esse bando de botão Não, beleza A missão não dá pra ele Não, então calma aí Agora, atriz, dá pra quebrar isso Dá, né? Só não tem nada Mais dá pra quebrar Chega aí, maluco Agora a gente chega rápido à montanha Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso Continua no próximo episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto